Olá tudo bem? Este vídeo é um manual de utilização de um gerador de mocap que ele trabalha com mocap de camiseta masculina, camiseta feminina baby look e camiseta infantil. Ele foi desenvolvido sob demanda para um cliente, então vou falar diretamente para ele. Haroldo, quando você receber este arquivo, este produto não vai estar à venda na loja, este produto é exclusivo deste cliente que ele nos contratou para fazer o desenvolvimento. Então você vai clicar no arquivo mercadológica versão 1.zip, vai dar dois cliques nele, ele vai oferecer o nome, você não mexe o nome, manda extrair no C, na raiz do C, ele vai extrair o gerador, aí você guarda este arquivo aqui, guarda bem, porque se no futuro tem algum problema, você restaura e pronto, põe no pendrive, põe na nuvem, põe no outro HD, sei lá, guarde este arquivo, este arquivo é teu. A CWBert não mantém backup dos arquivos, então, por exemplo, o cliente, dois anos depois que ele comprou, ele liga para mim e fala assim, manda mensagem, fala, ah, eu perdi aquele arquivo, manda para mim de volta, eu não tenho esse arquivo, então a gente não faz backup, a guarda dos arquivos é a sua habilidade do cliente sempre. Então vamos lá, descompactei este arquivo, lá no disco C, tem um diretório chamado mercadológica, que é a marca deste cliente. Dentro dele tem um cérebro, com os arquivos de trabalho que você não vai mexer, gerados, onde ele vai gerar os mockups, e manual este vídeo que estou gravando agora. Então vamos lá, vamos no Photoshop instalar. Vai no teu Photoshop, se o teu for em português, você coloca janela ações, o meu em inglês, então window, actions. O meu não tem nenhuma ação instalada, eu vou instalar a ação aqui. Então, file open, se o teu for em português, arquivo abrir. Vamos no mercadológica, cérebro, localiza o arquivo camisetas coloridas ATN, seleciona ele e dá um abrir. Quando você fizer isso, ele vai criar um grupo chamado camisetas coloridas, e dentro dele tem um cadastro logo, baby look, masculina, infantil, masculina a sua camiseta. São quatro actions que tem aqui. Vamos primeiro começar cadastrando logo. Então cadastro logo, vou dar um play. Ele vai abrir uma tela falando escolha sua logo e posicione no espaço. Vou dar um continue. Vou pegar minha logo. aqui. Ela tem que ocupar o espaço. Coloca de uma forma que ela fique bem sem encostar nas bordas. Enter. A logo foi gravada. Acabou. Então essa logo, a primeira coisa que você vai fazer é cadastrar logo sempre. Você cadastrou logo, ela tá pronta. Daqui pra frente, sempre que você usar o gerador, a logo vai estar ali. Se a tua empresa no futuro trocar de logo, você vem aqui e cadastra logo de novo. Põe outro logo. É isso. Vamos fazer então a camiseta baby look. Então feminino baby look. Selecione baby look e dei um play. Ele abriu uma tela e falou posicione a arte A3. Eu vou lá escolher uma arte A3. aqui. Pega essa aqui. Pensar não dói. Então vou posicionar. Esse espaço que ele tem aqui é um espaço de uma folha A3. Ok. Posicionei minha arte aqui. Se eu queria, dei Enter. Ele vai começar a geração. Agora ele parou e falou assim. Dê dois cliques na cor e escolha a cor da camiseta. Ao finalizar, clique em play pra continuar. Dá um stop. Tem que olhar as camadas. Window layers ou janelas camadas. E vai dar dois cliques na cor. Então você tem que localizar aqui ó. A cor. Escolha a cor. Já tá escrito aqui ó. Dá dois cliques na cor. E a camiseta vai ser da cor, por exemplo, rosa, azul. Você põe a cor que você quiser. Na paleta com 16 milhões de possibilidades aqui. Então vou pegar aqui, por exemplo. Laranja. Ok. E como esse cliente vai trabalhar com DTG. Ele não tem a necessidade de mostrar no mockup a transparência que faria na sublimação. Porque a sublimação com cores ficaria, mesclaria as cores. Então como o caso dele. É de impressão direta. Ele tem a cor branca na impressão. Já foi pensado a arte como... com a possibilidade de fundo branco. Então ela pode interagir com cores mais escuras. Então se for uma cor mais escura, a arte vai aparecer. Então essa é a diferença do DTG pra sublimação. Então imagina que fosse essa aqui a cor da camiseta. Dei ok. Aí você vai dar play pra finalizar. Então eu fiz a minha... É, fiz a minha... Geração do mockup. Vai lá no Mercadológica. Gerados. Ele gerou com a pedido do cliente um arquivo PNG transparente. Tá aqui a logo que eu cadastrei. Tá aqui a arte aplicada na camiseta. Ok. É, se você for usar... deixa eu abrir um fundo qualquer aqui. Imagina que eu pegasse esse fundo aqui e quisesse colocar o mockup em cima. Você vai notar que como ele é transparente... Ele casa em cima do fundo. Então... Não tem pra aplicar no fundo que você bem entender. Ok. Vamos pra próxima. Fechei. Vou fazer agora a masculina. Então a masculina é a mesma coisa. Selecionei a masculina, dei um play. Ele vai pedir a arte. Vou fazer com a mesma arte pra demonstrar. Vai posicionar a arte no espaço A3. Posicionei. Enter. Ele vai... Escolha a cor da camiseta e do gorro. Quando finalizar essa etapa, clique em play. Dá stop. Então tem a camiseta e o gorro. Então... Quero deixar a camiseta... Eu quero deixar a camiseta... Sei lá. Um azul mais claro, por exemplo. Ok. E a cor do gorro. Um dois cliques no gorro. Eu quero o gorro. Um azul também. Finalizei. Aplicou a imagem na camiseta. A logo aqui. Vou dar play pra finalizar. Gravei. Ele gravou. Mesmo esquema. Mocap transparente. Arte aplicada na camiseta. Sem a transparência da sublimação. O fio do telefone passando em cima da arte. A cor do gorro. A cor da camiseta. Vamos pra próxima. Infantil. Selecionei infantil. Dei um play. Mesma coisa. Pedi o arte. Vou pegar a minha arte. Vou posicionar no meu espaço A3. Posicionei. Enter. Ele parou e falou assim. Qual a cor da camiseta? Vai lá na. Escolha a cor. Escolha a cor que eu bem entender. Dei ok. Finalizar. Eu vou dar play pra continuar. Salvou. Vamos ver como é que ficou. Salvou. Mocap infantil. Recorte perfeito. Logo aplicado. Arte aplicada na camiseta. E como bônus. Eu mantive. Ele. Masculina. É. Só a camiseta. Então aqui. Não. Não tem o. Não tem o. Personagem. É só a camiseta. Masculina. Pronto. Vou dar um enter. Mesma coisa. Ele parou na camiseta. Só pediu. Qual a cor da camiseta? Seleciona. Seleciona a cor aqui. E aqui o bônus. Ele colocou. A logo. Que ele manda a camiseta. E a logo. Na etiqueta também. Então finalizou. Vou dar um play. Prefinalizar. Então o gerador faz essas quatro imagens aqui ó. Uma por uma. Feminina. Baby look. Arte aplicada. O carimbo. Infantil. Mesma coisa. A camiseta masculina. Com a logo aqui. Sobrepondo carimbando a logo aqui também. Na etiqueta. Arte aplicada. E masculina. É. Vamos visualizar isso aqui. É. Abrir um fundo. Qualquer aqui. Não. Neutro. Ok. Peguei o fundo. Vou posicionar as quatro valorópsis. Ver o record. Place. É. C. Mercadológica. Gerados. A feminina. Enter. Place. A infantil. File. Place. A masculina. Place. Posso ir. A sozinha. No campo. Não. Vamos. Então o recorte delas, perfeitinho. Então era isso, o manual está gravado, a ferramenta está testada, tudo funcional, vou enviar para o cliente e se a tua empresa tiver a demanda de um gerador específico, se precisar de um mockup com um produto específico, alguma coisa que atenda só, tem uma demanda que as nossas ferramentas, o nosso site não atendam, eu posso desenvolver para vocês. Então deixa eu abrir aqui, nossa loja é cwbart.com.br. Então aqui nós temos soluções para mockup, camiseta, almofada, chinelo, efeitos, efeitos com fotos, videogame, skin para videogame, quadro, almofada, caneca de alumínio, caneca de porcelana, caneca de polímero, tem para squeeze, mousepad, tem milhões de soluções aqui. Então se você quiser alguma solução que não tenha na loja, nós podemos desenvolver sob demanda, tá bom? Bastador, muito sucesso, boas vendas a todos. Bastador, muito sucesso.